Seu almoço ou jantar feito em poucos minutos. Incrível, receita fácil e deliciosa. Aproveita, clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil. Vamos começar ralando duas batatas. Reserve as batatas raladas aí ao lado. Vou utilizar agora dois ovos, vou utilizar duas colheres de leite e uma pitada de sal. E vou misturar muito bem esses ingredientes. Reserve os ovos batidos aí ao lado. Em uma frigideira vou acrescentar uma a duas colheres de manteiga, deixa derreter muito bem e vamos acrescentar as batatas. Galera, essa receita aqui é muito importante você deixar dourando um pouco as batatas. Então, coloque aí as batatas, coloque em fogo baixo e deixe por aproximadamente 5 minutos. Porém, fique de olho para não queimar as batatas. Em seguida, vou acrescentar os ovos batidos. Galera, se vocês estiverem me perguntando se a batata fica crua, não fica galera, fica uma delícia, gostosa e também fica bem tostada. Então, faça desse jeito aqui que eu tenho certeza que todos vocês não vão se arrepender. Vou tampar e deixar fritando por aproximadamente 10 minutos. Depois, vou virar as batatas para fritar o outro lado. E olhem só que maravilha galera. Ainda é a primeira etapa da receita. Agora, vou colocar extrato de tomate a gosto ou então molho de tomate. Em seguida, vou colocar um pouco de queijo mussarela. E antes que eu me esqueça, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. E eu vou mandar um grande abraço especial para você. Vou acrescentar agora salame. Galera, essa receita aqui você pode optar por outro ingrediente. Pode colocar presunto ou outro ingrediente de sua preferência. Por cima, vou acrescentar queijo mussarela à vontade. Galera, essa receita aqui você pode colocar queijo à vontade que fica deliciosa. Todos na sua família vão adorar e serve até 4 pessoas essa receita. Vou acrescentar um pouco de cebolinha. Você pode optar por orégano. Vou tampar e deixar cozinhando por aproximadamente 10 minutos. Depois de 10 minutos, esse é o resultado da nossa receita de hoje. E olhem só que maravilha galera. Se vocês gostam de batata com salame, faça desse jeito aqui. Que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Essa receita fácil e deliciosa serve 4 pessoas. E sua família vai amar essa receita. E hoje quero mandar um grande abraço especial para Lea Silva e Sir Lady Andrade. Um grande abraço minhas amigas para vocês e toda a sua família. E muito obrigado pelo carinho. Elas são as nossas super fãs. Gostaram da receita de hoje? Que nota você dá para essa delícia galera? Eu dou nota 10. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço pessoal. E fiquem com Deus.